Bom dia a todos, o meu nome é João Faneca, eu mexo em trabalho com a Work Vision Consulting, uma empresa dedicada à AIQ. Antes disso, eu comecei na área tecnológica há uns anos a jenar-se com o ambiente Zunix, uma empresa, mas capaz fiz um monte de páginas, ouvi, daí em dois meses, mais ou menos, mudei de empresa, mudei de tecnologia, e depois vou sempre dar tecnologia em casa ao avião, e desde essa altura não comecei a comprar. Pude que trabalhei com uma série de tecnologias, adquiri algum conhecimento, e este é o problema de trabalhar com o rosto. Tal como o Caio disse, a ideia desta comunidade funciona na base da parte do projeto. Eu pude assistir a uma série de apresentações, até que cheguei a uma altura onde, ok, vamos dar o meu contributo. Falei com o Caio e disse para o meu amigo, eu trabalhei com isto, isto e isto, dentro daquilo que eu vou trabalhar, com a Disney, se tem interesse, e foi assim que eu vim aqui a aplicar e-stock. Eu não sou especialista em e-stock, estive a trabalhar com o e-stock mais ou menos durante um ano, trabalhei com a versão 2004, portanto já há uns 5 anos que eu trabalho com o e-stock. Acompanhei mais ou menos o avanço da tecnologia, o Caio avançou com o desafio, que é, claro, está aí uma pressa nova a aparecer, a administria, e falo sobre as novas dicas. Acabei de voltar ao tema, e o resultado é, preparei uma apresentação de introdução, vou fazer um e-all-all, e vou falar sobre as novas dicas. A minha, a ideia, ou vou explicar como é que eu vou montar a reprodução, é como é que, o que é que é o BISPAL, como é que funciona, complementos, a ideia geral, foi uma arquitetura muito simples. Montei, depois falo sobre as várias componentes, montei uma demo para mostrar os componentes que eu vou falar, a seguir vou falar das novas fichas do BISPAL 2010, e no final falo sobre como é que se pode estender o plataforma. Esta é a ideia, e espero que seja do vosso interesse. Eu gostava de ter uma sessão interativa, peço a estar aqui, com o qual, com o qual, com o qual, e se vão ter retorno. É chato, você se adormece, e também há bastante. E, portanto, gostava de ter um piano de desconto aí. Por favor, perguntem sempre a que tiverem dúvidas, que me intervenham. O que eu estava a dizer ao Caio é, é um risco, porque, às vezes, para, pagámos por uma série de discussões, e por dentro da direção, mas, se isso acontecer, ou em qualquer parte, conversa da peleira, mas não conseguia falar a reflexão. E, portanto, esse é o objectivo. Eu sei que toda a malta, quando chegar aqui, perto de FIPP, raramente o tem, eu gostava que isto fosse um bocadinho diferente. Ok? Ok. Tem dúvidas? Bem, eu vou pedir desculpa, vou-me sentar, porque temos um problema com o microfone, e vamos gravar a sessão, que era o primeiro que a malta depois conseguiu só ouvir. E, portanto, vou pedir desculpa, não costumo fazer isto, mas vai ser assim desta vez. Já me apresentei, mais um outro pormenor, os meus slides têm muito texto, a minha ideia não é ler os slides, espero que não se distraiam, ou ver o que ali está. O meu objectivo é que fiquem com alguma informação sobre aquilo que eu falei, para, mais tarde, recordarem. Não lerem, portanto, normalmente vão se lembrar da conta para algumas coisas que eu falei, e, portanto, não percam muito tempo a ler o que está ali, ouçam aquilo que eu digo, e intervenham, questionam-te. Uma outra coisa é, aquilo que eu vou fazer é a minha visão sobre o que é o D-Stock, e pode estar muito afastada da realidade. Portanto, eu peço ajuda a quem sabe, D-Stock, que digo, olha, não é bem assim, quer dizer, é mais ou menos. Por isso, espero que com isso, todos nós possamos aprender mais. D-Stock. Agora, quem é que precisa de D-Stock? Temos um ponto sobre trabalhar bem D-Stock, porque temos, tenho dois, ah, tenho quatro ajudantes, ok? Se fosse SharePoint, acho que tinhas mais. Também propuse uma aplicação de SharePoint. E, portanto, vamos ver, ok, se conseguimos levar isto a bom coisa. Ok? Sobre a agenda, como já falei sobre isto, tem um overview do que é que eu vou falar, vai no final do que eu digo, é pá, experimente, nada melhor que experimentarem, podem fazer um outro trial, e podem brincar, ver como é que a coisa funciona na prática. Sobre o que é que é o D-Stock? Bom, eu vou brincar, digo que é um distributor de jogo, ok? Portanto, é uma plataforma, que o que faz é, recebe mensagens e envia mensagens. Ok? Pode só receber, pode só enviar, pode enviar e receber, de e para, em teoria, qualquer coisa, com formato digital. e tal. Ok? Tipicamente, é um sistema de messaging, e, entenda-se por messaging, é o que funciona muito à base de XML, ok? Portanto, tudo quando recebe, é convertido, se é que já não é de origem, em formato XML, e, com base, depois, nesse formato, eu consigo interagir com a mensagem, e fazer coisas. Ok? E, e o que acontece é, é a plataforma, por excelência, da Microsoft, ok? Para, fazer integração de sistemas. Portanto, na prática, se eu quiser pôr alguma coisa, a falar com alguma coisa, posso usar o D-Stock, como ferramenta, para me ajudar na conversa. As vantagens que isto tem é, se eu centralizar, todo o meu processo de integração de sistemas, num único ponto, em teoria, tenho um controle maior, sobre a maneira como as coisas integrem. Depois, eu consigo usar essa plataforma, para ter um conjunto de coisas centralizadas, que me ajudam, por um lado, no desenvolvimento, daquilo que eu preciso fazer. A plataforma em si, tem uma maneira de fazer as coisas, ao adquirir conhecimento, nessa forma de montar os processos, eu tenho, sempre uma forma linear, de fazer a mesma coisa. O que eu ganho é, produtividade, vamos esperar que a ferramenta me ajude, a desenvolver mais rápido, aquilo que eu preciso desenvolver, tendo em conta, que o objetivo é a integração de sistemas, e consigo monitorizar o que é que está a acontecer nos meus processos de integração. Portanto, se houver problemas, se houver erros, se houver stress, se houver, que seja, do ponto de vista de integração, num único ponto, eu tenho tudo aquilo, que preciso de saber em relação aos problemas. A plataforma tem evoluído muito nesse aspecto, de troubleshooting, de monitorização, e, portanto, para mim, essas são as principais vantagens de usar o e-stop. Sobre esta apresentação ainda, eu gostava de dizer que, eu acho que há duas maneiras de fazer uma introdução ao e-stop. Do ponto de vista de negócio, que é explicar o que é que a ferramenta resolve, do ponto de vista de negócio, que é, se eu tiver um problema, qual é o âmbito do e-stop, que é problema. O outro ponto de vista é dizer, quem quer desenvolver em e-stop, fazem assim, é como diz o estúdio, e a minha apresentação é muito mais no sentido de, como desenvolver em e-stop, do que propriamente explicar, quais são, o âmbito de requisitos do negócio, e o que é visto, é o que resolve. No entanto, se por acaso essa dúvida, passar pela vossa presença, é para mim, olha, eu gostava de perceber, para que é que serve, em necessários é que pode ser útil, dentro daquilo que eu sei explicar, se eu não sou médico, e não há o paciente. Tu disseste que, ao centralizar todas as mensagens, para esse ponto único, ganhas maior controle sobre as mensagens, e tudo isso, mas também não crias aí um ponto único de falha, ou existe solução para isso? Sim, clustering, eu consigo montar ambientes de e-stop, em teoria, de tolerantes a falha, porque é, instala-lo a passar, põe não sei quantos novos, tem redundância. Tens razão, é verdade, é um ponto de falha, pode ser um problema, pode trazer problemas de desempenho. Na versão em que eu trabalhei, era um nicho relativamente pesado, a framework que tem evoluído, no sentido de, e analisar, essas questões, eu acho que o principal trabalho, na minha opinião, é o que eu digo, tem sido, mas tens razão, é o que eu faço. É possível, já agora, é possível lançar vários threads, de forma, a proteger-se alguma das páginas. Sim, mas aí, se houvesse uma máquina de palhaço, e isso do barco, é o que eu falo, é o que eu falo. Já agora, o B-Stock tem algum problema de latência, porque, todas as mensagens que entram, vão parar em uma base de dados. E essa base de dados, rapidamente, pode ficar congestionada, pois há técnicas para tentar resolver isso, mas sim, para bem que é um ponto de falha, sim, pode ter problemas de desempenho. Obrigado. Já agora, eu cada vez que começo a trabalhar, numa tecnologia nova, procuro investigar um bocadinho, e a primeira coisa, que me preocupa é, quais são os potenciais problemas, que a ferramenta pode ter, no fundo, é, se eu escolher uma ferramenta, para ajudar, aquilo que eu preciso de fazer, eu quero saber, no que é que, vai piorar. Garantidamente, tudo tem coisas boas, e coisas más. Quanto mais depressa, eu souber, o que é que tem de mal, em teoria, mais depressa, eu consigo tentar evitar, os problemas. Eu ouvi um artigo, chamado, os 10 erros, mais comuns em B-Stock, é que eu, se por acaso, alguém vai brincar aqui, um projeto desse, aconselho a que leia. Porque, realmente, quer dizer, quem trabalhou, conhece esse tipo de problemas, e, portanto, prepara-se para os evitar. sobre o que é que é que é o B-Stock, eu já falei, e, portanto, não vou alongar-me muito mais, é a plataforma ideal, para a integração dos sistemas, da Microsoft. Em teoria, tem um aumento de ganho, grande, de produtividade, porque a maneira como as coisas são feitas, depois de estarem relativamente padronizadas, são reutilizadas, é conhecimento que é facilmente reutilizado, com certeza tem uma curva de aprendizagem, contudo, a minha opinião é que, depois, rapidamente consegue ser potenciado. Ok? Portanto, eu só escrevi aqui a última parte da frase, só para termos uma ideia de quais são os componentes que existem no sistema, e que tipo de conectividade nos dá. Para mim, é uma, eu não conhecia isto, as capacidades de RFID, isto não é novo, no 2010, existi no 2009, que eu saiba, ok? Não existir nas coisas anteriores. Foi um slide que eu não custa mais, agora só para perceber a evolução das possibilidades do B-Stock, para outras versões, melhor dizendo. Carey começou na versão 2000, houve uma versão 2002, 2004, depois houve outra versão em 2006, trabalhei em 2004, na 2006, as evoluções eram relativamente pequenas, tinha a ver com a facilidade de B-Ploy, e coisas do género. Para 2009, eu acho que o salto foi um bocadinho maior, entraram novos adapters, entrou nova tecnologia, é o garoto, ok? A versão 2010, saiu há um mês, eu quando comecei a preparar isto, ainda trabalhei na versão beta, depois amanhã, já há versão final, se instalei, instalei final, nem na minha máquina é a versão final, tanto quanto eu sei, a versão 2009 R2, acabou por não sair, e chamaram-lhe o 2010. sobre porquê que nós podemos usar D-Stock, caro, porquê que usar D-Stock é uma boa escolha, eu também já falei bastante sobre isso, a principal vantagem para mim tem a ver com, ser o único ponto quando eu sei o que se passa no meu sistema de integração. Essa para mim é a principal vantagem. Depois eu tenho redução de custos, porque a maneira como as coisas estão feitas é para facilitar os processos de integração, em que eu reduzo custos por tal que matizo, e consigo priorizar, e uma vez mais, por o facto de ser o único ponto de entrada, eu consigo perceber o que é que se passa, e consigo rapidamente perceber, já pode ser bem, já pode ser bem, consigo escalar. Doutor, em que gostei? Falei em custos, já agora, faz ideia de quanto é que custa para comprar o D-Stock, por exemplo, a licença, a menor? Não, confesso que, não foi um trabalho que eu fiz, sei que em 2004, rondava qualquer coisa com uns 5 mil euros, mas seja como for, neste momento, o licenciamento é por CBU, e faço outra coisa aqui, rapidamente, estranha, mas neste momento, eu não sei qual é a maneira como o D-Stock, está a ser vendido, no site, o que dizem é falha com a Microsoft, de qual existe aí uma série de pacotes, de várias maneiras de vender, não é barato, o D-Stock não é usado em cenários pequenos, nem pouco mais ou menos, tipicamente, são grandes empresas que utilizam, e portanto, o target é alto, e portanto, não é barato, eu digo que dos custos, porquê? Porque, se eu tiver 100 pessoas, a fazer processos de importação, que o que fazem, é comer fecheiros de textos, que importam para o sistema, eu tenho a certeza absoluta, que uma equipe, às vezes, pessoas, ao final, pelo menos, fazem a questão, ok? E a questão é, é caro, o target é alto, e eu acredito que dos a custos, se o volume, ou a quantidade, por excesso de importação, foi o que é? Desculpe, para não responder, a pergunta, não é o que é? Há também, há aqui outra questão, o que é que os concorrentes, ao D-Stock, custam? Pronto, esse foi outro trabalho, e por isso, eu comecei por dizer, que é, minha apresentação, é muito mais, do ponto de vista do desenvolvimento, do que do negócio. Por exemplo, a PT, eu não sabia, de dar para usar D-Stock, teve há uns anos atrás, falei, a PT, digo, o PT, e usam típico, quais são as vantagens, e desvantagens do típico, em relação ao D-Stock, não sei, creio que o target é mais alto, portanto, é mais caro, o número, mas, o número de pessoas, que domina a tecnologia, é mais pequeno, o que faz com que, os custos de mão de obra, dessa tecnologia, sejam mais elevados, do que a mão, mas, o que eu acho é, é uma ferramenta, que tende um target alto, para os concorrentes, sobre esse é baixo, como é típico, em muita saúde, nesse passagem, tipicamente, em muita saúde, tem interesses agressivos, com a conta, para resolver o problema, o que é nosso. O tipo, que é um bocadinho diferente, em termos de paradigma, ou seja, como tu estávamos a dizer, o D-Stock, depois a message story, ou seja, a base de dados, para abordar as mensagens, enquanto faz o processamento todo. O tipo, que não utiliza nenhum message story, o que faz é, comunica, entre todos os agentes, que são necessários para educação, uma espécie de um anel, aliás, na realidade, são dois anéis, do ponto de vista de comunicação, e as mensagens, fluem livremente lá dentro. Depois, por cima disso, qualquer coisa, que assegure que as mensagens, não se perdem, se eventualmente, acontecerá alguma coisa, que conseguem ser, retransmitidas, as diferenças fundamentais, em performance, tipicamente, num sistema com o tipo, que é ligeiramente mais performante, do que o D-Stock, sendo ligeiramente, entre aspas, às vezes, pode ser muito melhor. Empresas que usam, a TTI, a GAL, que usam, tipicamente, as maiores, podem utilizar o tipo, o D-Stock, mas, todas as vezes. Sim, também tenho essa ideia. Eu não pus aqui um slide, porque a minha apretação, não tinha, a ver tanto com o negócio, mas, eu vi uma apretação, com um slide, que tinha, quem é que usa B-Stock, basicamente, das fortes, 500, que usam todas, e, portanto, tipicamente, o target, é alto. A esposa do Caio, dizia, estou farto, de utilizar B-Stock, nunca vi isso a mexer, é típico, também, é comum, é normal. A ideia que eu tenho, não é muito pesada, eu esperava, que uma apretação em B-Stock, houvesse aqui, mais gente de B-Stock, tenho pena, que não existe, podia trocar, algum tipo de experiência, mas, é uma coisa que eu acho estranho, e foi por isso, também, que eu propuse a apretação, e, tipo, ou falar, não sabe o que é, ouvi, e a ideia, desmistificar, dizer o que é, e depois não estar a funcionar. O que é que será que se usa, para entregar, e que pisa, com o que tipo? Já agora, e aproveitando, a dica do Bruno é, se me perguntarem, pá, mas eu, para integrar os temas, tenho que usar B-Stock, e pá, não, claro que não, não há nada que o B-Stock faça, pá, com um código puro e duro, não se faça. A questão é, quanto tempo é que se demora a montar, será que vamos montar da maneira correta, será que montamos as ferramentas, que fizemos para acompanhar o negócio, e portanto, é na prática, se eu tiver um processo de integração, pá, esqueça, façam isso, planeiem uma solução, e depois façam na crescidade, a medida das necessidades. Decidir até que ponto é que convença, para dar os desenvolvimentos à medida, e arranjar uma ferramenta, para fazer aquilo que eu já investi, depois também não é alineado. E portanto, uma pessoa que começa, um projeto, e à partida tem que decidir, se vai ou não usar B-Stock, quer dizer, tem que investigar, tem que perceber o que é que vai fazer, tem que perceber como é que vai vir para o futuro, tem que olhar para um B-Stock e para o outro, com certeza. Muito bem. A arquitetura de B-Stock, como é que isto funciona, como é que está montado, depois explico um pouquinho mais à frente, o que é que é cada uma destas coisas, mas basicamente, e por ser um sistema de messaging, em que sobretudo, eu tenho umas coisas chamadas adapters, que o que garantem é que, a mensagem, chega fisicamente, ao destino, ou que chega fisicamente, ao engine do B-Stock. Existe um monte, de adapters, para SQL, para ficheiros, para SNTP, para WTP, para civil, outros passados, um monte de adapters. Vocês podem fazer o vosso, é uma parte que eu vou falar, mais para frente, acho pouco provável, que precisem de o fazer, porque existem tantos, que no iShare, é que, existe já um efeito, para aquilo que vocês precisam, ou o built-in dentro do B-Stock, ou então, uma série de partes, que é que há de ter disponível. Depois da mensagem, chegar ao sistema, eu tenho pipelines, pipelines, é, não houve um pedaço de código, pode fazer algum tratamento, em cima da mensagem. Por exemplo, e a demo que eu vou fazer é assim, eu tenho um ficheiro, de texto corrido, um flat file, não é XML, eu preciso de alguma coisa, que converta aquilo, para um formato, que o B-Stock, internamente, consiga perceber, eu vou usar um pipeline, para isso. Os pipelines não fazem isso, fazem muito mais coisas, e é possível de novo estender, também vou falar sobre isso. A seguir, aos pipelines, eu tenho, maps, maps, que na prática, são XSLTs, portanto, são transformações, que eu faço em cima de XML, para converter, a mensagem, XML, para outra coisa qualquer, ok? Para um outro formato de XML, eu consigo fazer manipulação de dados, à entrada. No receive port, no fundo, é uma coisa lógica, e eu depois consigo interagir, sobre esses receive ports, com as orquestrações. Orquestrações, eu, curiosamente, para quem já fez alguma coisa, em workflow foundation, vou achar a piada, porque, é uma maneira gráfica, de eu implementar, a lógica do negócio. Também vou falar, sobre isso. A message box, no fundo, é o storage do e-stock, tudo quando chega, vai parar a message box, e depois de lá, pode ou não sofrer processamento. Não é obrigatório, tudo quando entra no e-stock, seja processado por uma orquestração, existem processos, de, basicamente é, eu uso os mapas, para fazer alguma transformação, e envio isto de volta, sem ter uma orquestração, já vou falar sobre isso, para fazer algum processo, em cima da mensagem. E depois, eu tenho a mesma coisa, do sentir inverso, que é, depois de ter entrado, ao sair, passa mais ou menos, com os mesmos stacks, até ser entregue ao estilo. Usa, o Microsoft Distribution Coordinator, para garantir, que não se perde nada, no sistema, uma mensagem, depois de entrada, no sistema, eu garanto, ou o e-stock, garanto, que o storage é persistente, não há nada, que fica no link, e, portanto, é um sistema, desde esse ponto de vista, fiável. Assim digo. Bem, com a aberta, que esta arquitetura, você consegue mexer, ali dentro da mesa de box, alterá-la? Eu, eu não sou adepto, de dar, cacetadas à grana, no sistema. Eu vou explicar, o que é que são, cacetadas à grana. Mas precisas, de dar cacetadas à grana. Tudo menos, na mesa de box. Eu vou, eu passo a explicar. É, eu, quando preciso de, estender, alguma coisa, que, a framework, enfim, que não faz bem, aquilo que eu quero, eu procuro ver, o que é que a framework, me dá, para eu manipula-la. Eu consigo fazer adapters, eu consigo fazer, custom pipelines, eu consigo fazer mapas, como muito bem entendo, e eu consigo pôr código meu, dentro das orquestrações. Cacetamco. Ok? Que é, eu chego lá, e entra, entra uma mensagem em XML, e eu pego a mensagem, e envio a mensagem por um programa meu, e eu faço aquilo que quiser. chame um website, e se esbole, aquilo que quiser. Ok? E desse ponto de vista, é a framework que dá, eu uso, ok? E não me ardelei nada. Portanto, ir diretamente à message box, ver o que é que se está a se passar, não sei o que não sei o que mais, e eu, já agora, eu também também trabalhei no SharePoint, e é a mesma coisa, eu não vou ao repositório, eu conheço, a Devsql, a Devsql, que é, pá, eu soube aquilo que era hilariante, que é, pá, interagir muito, direto, vão aos dados, está lá, eu vejo, e faço muita coisa, em cima do modelo de dados, e eu próprio de evitar isso, que é, a framework que permite estender, eu uso aquilo, que a framework que permite estender. A framework que permite, salzar a message box, sabe que acrescenta a coisa, ou não, não tem que ser de todo. A intubir a message box, se leva lá em tudo o que tu quiseres, que é, é onde tu defines, a tua mensagem, e ela guarda lá, a tua mensagem. Portanto, o que tens de fazer, é definir um formato de mensagem, que é a message box 4. Em XNL, em teoria, consegues definir qualquer formato. Portanto, defines uma coisa qualquer, e dizes, 4, e eu, como é que se é o 4, em TV não quer saber. Eu acho que o problema, é um bocadinho em cima dele. O problema é o somente, o que é que acontece, se tiveres um bocadinho, é a mesma coisa que o chefe bem. O melhor só que diz, anunciaste uma coisa que não é extensiva, porque a responsabilidade é tua, porque a minha dúvida é, é que ele só se diz que é extensivo, ou diz que não é extensivo. Não, a message retorna, eu acho que ele só se diz que não é extensivo. Eu não encontrei nenhum cenário, onde tu precisásse mexer na message box. Tu consegues estender a framework, e é a minha preocupação também, que é que tu pego uma ferramenta, ok, o que é que eu consigo mexer aqui. Por isso eu preparei, uma parte onde digo, o que é que se pode mexer, e como é que se esteve. João, deixa-me acrescentar. Eu também não encontrei, nenhuma situação, em que eu precisasse vir à message box, até por causa dessas funções, da distinção, na orquestração. O que já me aconteceu, foi depois de ter feito uma orquestração, haver necessidade de interagir com o message box, já que eu entrando, que é a nova das versões. Como há essa funcionalidade, se calhar, às palavras à frente, do versioning da orquestração, a martelada minha na versão seguinte, e depois a outra reutilizada. Portanto, era sempre dentro da orquestração, não necessidade, nunca necessitei, de ir ao message box. A única coisa que eu vi descer em message box, foi fazer em banco, ou seja, para tirar a informação, do que estava passando, e o que disse bom. Mas tipicamente, existe, vi fazer a interação direta com o message box, mas não numa perspectiva de alteração, mas numa perspectiva de consumo. Repá-los. Sim, já está aqui, Existem ferramentas para perceber o que está acontecendo. O que é que se faz a vida? Ok? Obrigado pelo professor. Eu não vou falar, eu vou falar muito pouco sobre diplóxia. Eu no fim, tenho uma série de coisas, que é aquilo que vocês gostavam de saber, e que eu não disse. Portanto, há uma série de assuntos que eu não vou abordar, porque falo um pouco. Obrigado a essas intervenções. Muito bem. Adapters. Já falei sobre, sobre isso, não é? Existem sending adapters e receive adapters. Em teoria, existem adapters para falar com tudo e mais alguma coisa. Há uma panóplia muito, muito, muito grande, e podem sempre, se não encontrarem, aquilo que precisam, fazerem vocês próprios. eu confesso que cometi o erro de dizer ok, que é pá, eu vou fazer um custom adapters na apresentação, desisti, ok, não vou nada fazer um custom adapters, mas vou dizer como é que se pode fazer. porque ficam bem sempre um conjunto de conectos nos powerbites, têm aí, ok, não é exaustivo, têm aí um monte de adapters que vêm built-in, do Pistock. Pipelines, também já falei sobre isto, não vou estender muito mais. Vou só dizer que a quantidade de pipelines que existem em built-in, quando se instala o Pistock por omissão, sem acrescentar mais funcionalidade nenhuma, é um conjunto grande de dois. Um flat, um pass-through pipeline, quem não faz nada, tem aquilo que entra no botão, e um XML Pipeline, que faz algo completamente possível do XML à entrada. A boa notícia é, vocês podem fazer os vossos próprios pipelines, podem usar o Pipeline Design, que eu vou mostrar, para fazer operações básicas, a nível de pipelines, ou podem programar o vosso pipeline de raiz. Também já falei sobre isto, que é o que é que faz, e o que interação é que tem dentro do Vistock. Isto é o pipeline designer, que eu vou mostrar, como eu vou perguntar mais tempo a dia, sobre os mappers, que se dão reforçados na arquitetura, que eu dei lá, logo dizia map, no fundo são transformações de XSLT. Eu tenho alguma urtica área, de vez em quando, com algum tipo de tecnologia, e eu confesso que eu e o XML, temos uma relação com o Pipózio. O que acontece é que tem uma série de ferramentas gráficas, que vos permitem manipular a informação, e em teoria de XML não precisam de saber nada, a menos que a coisa se cumprir, e tenham de mexer depois, nos entramas de esta coisa. Fazer mapas, ou usar o Vistock Mapper, aquilo é gráfico, eu vou mostrar, mas têm campos de um lado, campos de um outro, arrastam, conseguem fazer uma shape, onde punca tenam, onde fazem operações sobre campos de um lado, depois chutam o resultado da operação para o outro. Também vou mostrar isso, se não tiver saída da aplicação. Desculpa. João, se eu não pergunto, nesta versão que estás a apresentar, já dá para fazer viva com os dados? Sim. Sim. Curiosamente, eu tive a brincar com isso, por acidente, mas eu consigo chegar a um mapa, right click, fazer e-bump, e o que ele me faz, não sei se já usou o XML, se faz, mas ele cria uma instância, no fundo, os mapas trabalham em cima de esquinas, e portanto, ele cria uma instância daqueles XSD, portanto, cria uma instância de XML, para trabalhar, e depois itera, e faz step into, e vezes o resultado, e depois cria uma auto-quise. Portanto, tens o XSLT, tens o XML, portanto, com a base da instância de contenido, e tens o auto-quise, e à medida que vais, o sando daquilo, ele vai, portanto, do resultado, do percento. Não sei se perceberam a questão? Portanto, o que tu estavas a dizer, é que numa sexta-feira, a noite tu estavas a brincar, com o Rui-Stock. Sim. Confesso. Confesso. Fui apanhado. Mas prometo não passar a repetir isso na parte do meu sete campanhas. Obrigado. Não sei se perceberam a questão. A questão é, eu faço o mapa e depois aquilo tem problemas da erro. Como é que eu consigo perceber o que está a acontecer ali? E o que acontece é, eu em cima do mapa consigo fazer diva. Tipicamente o mapa trabalha com pelo menos uma instância e um schema. E esse schema define uma estrutura de XML. E o que ele diz é, quando tu apanhares uma coisa com este formato, basicamente é uma estrutura de campanhas. Fazes este processamento. E eu ao fazer diva de um mapa, o que o Bistock consegue fazer agora, na versão 2010, é, ele cria um XML, que é uma imagem do XST que eu estou a trabalhar. E depois, no fundo, é um XML, os mapas em que se transformam, aquilo que eu defini graficamente, num XSLT. E depois consigo fazer iterações. Possível. Não falei nada. Falei. Sobre o Pipelines. Também já falei o suficiente sobre mapas. Ok? Já vou mostrar como é que é. Isto é o aspecto de um D-Stock Mapper. Um schema de um lado. Um schema do outro. Neste caso tenho uma shape no meio. E o que está aqui a fazer, a minha demo vai ser isto. Que é, a minha mensagem de entrada tem... As minhas mensagens vão ser clientes. Aquilo é o que caracteriza um cliente, à entrada. O que acontece é, eu quero ter uma mensagem de saída, cuja estrutura não é bem igual. E, portanto, o que eu fiz foi, tenho ali uma shape com a catenação, e com a catena o primeiro e o último novo. E depois, daquele lado, eu não tenho primeiro e último, só tenho novo. Eu já trabalhei com o Integration Services. Ok. Isto é um produto que se enquadra acima. Eu já trabalhei com o Integration Services e a minha questão é, isto é um produto que se enquadra acima do que eu percebo. Não é? No Integration Services, tu desenvolveu processo de integração, podes ter ali coisas a meio de notificações por e-mail, de ligação por web services. Este também tem, para além deste mafiamento direto de um sistema e outro, também consegue desmiter aqui coisas a meio. Certo? Ok. A pergunta é boa e deixa-me... não sei se perceberam. Na prática, eu escolhi fazer uma demo cuja ferramenta ideal para executar, provavelmente não é o B-Stall, mas é a o Integration Services. Ok? E vou passar a explicar porque. A minha demo é pegar num flat farm e enfiar o flat farm para dentro de uma das dados. Isto é a minha demo. E depois faço esta transformação. Se por acaso algum de vocês tiver este requisito de negócio e se disser ao chefinho Pai, eu quero um B-Stall para fazer isto. Se o chefinho tiver dois palmos desta, vai-nos mandar dar uma volta grande, vai a procurar outro tipo com mais visão. False. False. O que é que acontece? Este cenário específico é um cenário onde eu quero carregar dados para dentro de uma base de dados. Quem é que conhece o Integration Services? Ok? Então vale a pena falar rapidamente sobre o que é que é. Não era o objetivo. Com o SQL Server, não a versão Free, o Express não tem essa funcionalidade, mas todas as outras versões do SQL Server disponibilizam uma coisa chamada Integration Services. Já agora, aproveito, também disponho os Reporting Services nativos no SQL Server. E basicamente os Integration Services, o que serve, e é muito parecido com o B-Stock, eu não sei o que é que nasceu primeiro, às tantas, aproveitar uma maneira como o B-Stock faz as coisas para pôr parte da funcionalidade e os mappers, por exemplo, querem fazer um B-Stock para um integration, e aquilo serve basicamente para trabalhar com dados de forma massiva. E portanto, se eu tenho um fecheiro gigantesco para carregar com uma base de dados, eu posso fazer um programinha em C-Sharp, com o B-B, e leio o fecheiro e começo a fazer insertos na base de dados. Posso usar as ferramentas do SQL para fazer book em serve de um fecheiro. A ferramenta ideal para isto são os Integration Services, onde eu uso o Visual Studio, crio um projeto de tipo Integration e o que faço é, digo, tenho uma fonte, digo que a fonte é do tipo fecheiro e aponto para a instância do fecheiro, crio um destino, digo que o destino é aquela tabela, consigo, pelo meio, fazer umas transformações, e é o que é o caso que está aqui, que é, pá, a estrutura não é bem igual, consigo manipular as estruturas, aqui eu crio um DTS-X, que eu faço de ir pelo SQL Server e depois crio um J, que chama aquela brincadeira, tenho um processo automático que eu vou usar o SQL Server, que eu vou usar o SQL Server, que eu vou usar o SQL Server, ok? Não é escalável, tanto nem comparável com o SQL Server. Só funciona com o SQL Server, do lado aqui também, em vez das histórias que podes por isto. Se quiseres, e não consegues comunicar com outras coisas, ou te decisamente terás mais dificuldade e comunicar com outras coisas, não é assim. Onde eu estou a usar os Integration Services para sincronizar a base de dados do Oracle. A questão é boa, eu disse que a demo que eu vou fazer, provavelmente o cenário ideal seria, o que acontece é, pá, aquilo que o DTS-X suporta é muito acima do que o DTS-X, e tens uma série de ferramentas para gerir aquilo. O DTS-X em termos de gestão e de saber o que é que aconteceu, ok? Por exemplo, por favor? Obrigado. Orquestrações, eu não vou alongar muito por aqui, não vou ficar sem tempo, mas basicamente é um processo gráfico onde eu defino iterações sobre as minhas mensagens. A lógica do negócio de acima. Ok? Este é o aspecto de uma registração. Eu não vou perder muito tempo aqui, mas basicamente é os Business Rule Engines que nem sequer estavam na arquitetura do DTS-X. Eu tinha vários conectos e um relativamente simples e nesse não estava este componente. Mas basicamente é uma maneira de eu definir regras de negócio que eu consiga alterar em runtime. É um conjunto de DIFs, onde eu digo, e o exemplo quase sempre é, pá, se o montante de compras for superior a 200, eu vou lhe dar uns 0.5%. Pá, a mãe igual alguém diz, é pá, no final o montante morou. Então, se eu não tiver, se eu por acaso tiver instar credit, significa fazer reivindiculado a registração. Se eu tiver calculado essa funcionária, sabendo que as regras podem mudar com alguma frequência, e eu crio regras e depois tenho uma shape que faz o Call Rule, e portanto eu tenho alteração do comportamento do meu processo sem fazer reivindiculado. Há uma série de meses de fazer isso, exatamente a dar-lhe este business engine de todas as coisas. Correto? Próximo. A intenção é que este business engine pode ser usado sem parte do desktop, ou seja, se vocês quiserem utilizar este sensor, podem-lhe utilizar isoladamente sem ter de comprar o documento do desktop, às vezes serve? Pode-me esclarecer uma coisa que não sempre fez confusão. Se calhar já falaste ou se calhar ainda vais falar. No meio disto tudo, o que eu vejo aqui é o Workflow. Essa orquestração basicamente é o princípio do Workflow. O que é que te difere do Workflow isto? O Workflow Foundation, basicamente. O que acontece é que o B-Stock tem como objetivo a integração de sistemas, e, portanto, eu consigo falar, o B-Stock dá-me ferramentas para ele falar, em teoria, com qualquer coisa. E, portanto, eu tenho um conjunto, não sei se viste a arquitetura, a parte do desenho da arquitetura. Eu conheço mais ou menos a arquitetura. Eu tenho adapters que me permitem falar com qualquer coisa. Eu tenho adapters para SMTP, para FTP, para... O Workflow também tem aquelas atividades que fazem... Põe-se numa ponta, põe-se na outra... É muito parecido. É muito parecido. O que eu acho é que tu, com o Workflow Foundation, não tens todos estes componentes que te permitem montar o processo de integração com facilidade. Ok? Basicamente é... É... Podes considerar o Workflow Foundation como... Certa parte base. Parte core do B-Stock, a parte que está lá por dentro, e o B-Stock é toda a parte que está à volta e que permite ligar todas as outras coisas? Eu, pessoal, não punho as coisas ao contrário. Talvez pode chegue. Eu punho ao contrário. E o ao contrário é... Quem fez o B-Stock, em 2000, tinha a arquiteturação. Tinha maneiras visuais de definir a lógica de negócio. E o que eu acho é que alguém pegou naquilo, tirou-lhe essa funcionalidade e chamou-lhe o Workflow Foundation. Porque se bem que o Workflow Foundation, a parte visual é... Sim, sim. Está bem. Mas, para mim, a principal vantagem... Uma das vantagens do B-Stock é que ao definir os processos de forma gráfica... Primeiro é... Estamos aqui numa comunidade de developers... Mas, pá... Quem quer coisas a funcionar, está-se a borrifar o tipo de trabalho é que está a querer que a funcionar. E, portanto... Tipicamente querem pessoas que percebam que o negócio... Do ponto de vista tecnológico, ponham coisas a funcionar. Ok? E o que acontece é... Tu, com o B-Stock, com conhecimentos técnicos... E, com uma culpa de aprendizagem, a princípio... Montas processos de negócios gráficos. Entra ao campo, mapeia, não sei o quê... Mapeia, tu vai parar lá... Está lá... Perfeito. E o workflow que se implementa dentro do B-Stock é uma coisa deste género. Mas pode-se complicar, que é... Eu agora quero chamar aqui uma coisa muito esquisita, pá... Com um algoritmo super macaco. É claro, está bem. Ou fazes código à medida... Ou instancias uma DLL que a alguém fez... Chamas a DLL... Tu não queres saber a ver o que tu fazes. Dá resultados e combina. Ok? Portanto... Eu vejo a parte gráfica do B-Stock muito antes da ver workflow foundation... E o que eu acho é alguns dos conceitos... E onde é isso? Outra pergunta que eu tenho... Não sei se estás a par... Tanto isto com o workflow e o B-Stock... Microsoft lançou um projeto que acho que agora já apareceu... Que era o Oso... Que tinha uma linguagem que era o M... Basicamente... Ia substituir isto tudo... Ok. Não conheço. Só que acho que agora... Alguém vou um tiro lá dentro e já desistirão... Não conheço. A minha opinião é que em termos de B-Stock as coisas têm andado mais ou menos paradas. Ou seja... Não vejo... Não vejo... Não vejo... Não vejo... Não vejo coisas trondosas a acontecerem... Tenho uma ideia... E a ideia é que evolui para essa linguagem universal de modulação de negócio... Que é o B-Stock. Não vejo... Mas não vejo... Não vejo... Falasse bem... Deploy... Quando se torna de 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 deploi... Quando se torna de alteração das business school... Tem mais uma curiosidade... Que barco é que tem a sua deploy... Tente parar todos os processos de integração... Não... Não vejo... Business school... É... Suposto ser... A quente... Sabe... O que é... Mudou... Eu faço deploy... E aquilo... Tenho... O que acontece é... Agora... Eu vou falar... Nunca... Nunca implementei... Ok... Portanto... É tudo o que eu vou falar... Ok... Já implementou... Mas... Cada vez... Que eu tenho uma coisa a correr... Chama a regra... Ok... E portanto... Eu faço deploy... Se o deploy chegou lá... Antes... De se chamar a regra... Já foste... Vai... Aquilo as regras... Aquilo é quando... Entrave... Mas é aquiente... Não se para nada... Está tudo a funcionar... No fundo é... O exemplo que eu dei... De 5%... A partir dos 200 euros de compra... Agora... Não é 185M... Qual que é? Carrega o botão... As compras estão a andar... Antes de eu fazer... Logo... Antes de chegar lá... Leva para o regras antigo... Mas é aquiente... Não há... É quando mudar o app config... De uma aplicação... ASP.net... Quando... Aquela página... For chamada outra vez... Ele vai ler outra vez... Faz aquilo... Faz aquilo... Ok... Na prática... Eu não dou muito valor a isto... Eu falo... Que é um componente... Dentro do... Do sistema... Mas na prática... Se eu tiver numa tabela... Ou de base de dados... Qual é o desconto... Que eu aplico... E se eu chamar... Se chamar... Aquela store... Ou se fizer aquele select... Ele dá um valor... Portanto... Se eu chego lá... De uma tabela... Ou de um valor... Chame... Tem uma regra aplicada... Isto é um exemplo simples... Que é... A regra... Se calhar... Existe outro conjunto... De condições... Mais elaboradas... No... Se calhar... Que não é só... A BD... Responder... E portanto... Se está em um sentido... Mais complexo... Conseguir lá... Para uma série de regras... Ok... João... É... É... É possível... Que isso está... De falar... Com outros... Portanto... De forma... De género... Linux... É... Implementa... Uma série de adapters... Ok... FTP... Secure... FTP... SCM... SCP... Web servers... Tem... Adapters... Para... Para... Linux... Não parece... De fato... Falando... Fazendo... De tal maneira grande... Eu... Estou a ver... Mas estou a... A... aa... FInstocam... Desde que tinham adapters... Não? Tem adapters... Estão a falar... Com coisas específicas... Tr replacesolina... Uma função... Há aquela... Se queres... Fraudal de sistemas... Impostos... Háin minutos... FTP... Ou Simon... Para... se o Oracle estiver num Linux, para ele é... Sim, sim, qualquer coisa. Bom, estamos a ficar a partar de tempo, a conversa está interessante. Vou começar a acelerar, não vou contar sobre o filme de Visual Studio, vamos à demo. Muito bem, sobre a demo, o que é que eu vou fazer? Eu vou lançar Visual Studio 2010. Eu vou começar, vou fazer um novo projeto, mais do que normal. Eu instalei o Bistock na minha máquina. Tenho o SQL Server 2008, no final há uma série de requisitos. SQL Server 2008 R2, que é possível. Por o facto de ter instalado o Bistock, eu tenho aqui acesso agora a uns templates específicos de projetos de Bistock. Vou fazer um empty Bistock project, que está no formular net.conf, e vou-lhe chamar... Demo 1. Ok? Lá malíssimo. Conseguem ver bem daí? A fonte está nas lágrimas. Primeira coisa que eu vou fazer, daquilo que eu lancei o Bistock em modo administrator, porque eu vou fazer deploy, ok? Se eu fizer deploy, tenho que ter funções de direitos administrativos, não há tempo. A primeira coisa que eu vou fazer é eu vou assinar o meu projeto. Se eu fizer deploy, eu tenho que assinar... Eu já criei uma chave normalíssima, já se meti-lo, tenderei por aqui, nada de extraordinário, não vou fazer isto agora aqui, chama-se BTSNK, e estou neste momento em condições de começar o meu código, ok? Vou fechar isto aqui. O que é que foi que eu fiz? O que é que foi que eu preparei? Eu preparei duas coisas. Preparei um fecheirozinho de texto, super básico, que eu vou costurar aqui. Uma coisa super elaborada. Isto é um fecheiro de texto, ok? Bom, primeiro, segundo nome, morado e número telefone. Separado por bairros. Afinal, sempre há o José. O José Caneta sempre existe aí. Exatamente. Se a apresentação correr, nós já sabemos. Foi eu. E o que eu fiz ainda foi, tenho uma base de dados de clientes, ok? O que eu chamei, isto, tomo, demo, não tem registro na base de dados, ok? O que eu vou fazer é, eu vou criar uma orquestração que vai ler aquele fecheiro e vai enviar dados aqui. Por isso, eu fiz uma Store super básica. A Store chama-se client-sign, que serve os parâmetros e irá. Nada especial também. Se for um pouco aqui... Esta é a Store. Super simples. Mais básico possível. O que eu vou fazer, e tipicamente, em projetos deste estilo, começa sempre pela mesma coisa, é... Eu vou definir um schema, que é a minha mensagem de entrada. Vou fazer outro schema, que é a minha mensagem de saída. Depois, vou fazer uma orquestração, recebo uma mensagem, chama o mapa para fazer o maquiamento dos campos, e manda para o corpo que destino, que é a minha base lá em seguintes. E, portanto, o que eu vou fazer é, add new item, e tenho aqui um wizard, ok? Flat file. Na prática, eu posso construir uma mensagem à mão, chamo o editor de esquinas e faço-o à mão. E defino quais são os campos, o que é que são, como é que funciona. Neste caso, eu vou usar o wizard, ok? Não lhe vou mudar o nome, vou fazer add next. E vou dizer... Ele está-me a perguntar qual é a instância, ok? Que eu me vou basear para construir uma esquina. E depois lhe vou dizer, epá, eu tenho aqui o meu fechadinho maravilhoso. Record name, eu vou dizer que é o record, isto no fundo... É, eu tenho um conjunto de registros, e eu dou nome aos registros que eu estou a trabalhar, eu estou a trabalhar com o seu meu record. Ele propôs-me um namespace para a minha... o meu schema, que eu vou deixar estar. O que me está a dizer é, este é o registro que está a ser definido. Eu digo, epá, sim senhor, é perfect, eu vou querer isto aqui. É delimitado por um caráter, sim senhor, next, qual é o caráter? O meu registro é delimitado por uma quebradinha, ok? E portanto, ele está-me a propor esta quebradinha, control line fit. Eu digo, epá, sim senhor, está perfect. E o que ele diz aqui é, o element type que eu acabei de definir, ok? Eu vou dizer que é um repeating record. Claro? E se eu quiser chamar aqui, eu vou dizer que é o meu registro. Next. O que ele diz agora é, sim senhor, eu tenho-se um registro, mas esse registro é composto por câmbios. Ele levaram-me a definir quais são os câmbios que eu tenho dentro do meu registro. Eu vou dizer, sim senhor, é isto que aqui está, sim senhor, é delimitado por um símbolo, só que agora não é quebra de página, mas os câmbios são delimitados por um pai. Next. E o que ele diz é, sim senhor, é isto que tens o Joel, a que eu vou chamar, first name, vaneca, last name, address, e phone. Next. E o que acabaram de ver foi, tenho o meu schema de entrada. wizard, gerou aquilo que define o meu schema. Talvez, como eu vos tinha dito, é, eu tenho a minha mensagem de entrada, esta é a definição da minha mensagem de entrada. Ok? Automático. Criou uma série de propriedades, e o que eu posso fazer é, tenho aqui acesso a manipular as propriedades dos câmbios, tenho aqui acesso a ver o xsd, que ele gerou, tenho a minha dedicação gráfica de esclavo. Dúvidas? O que eu vou fazer agora é, vou fazer outro generated item, e agora o que eu quero é criar a mensagem de saída. A minha mensagem de saída, há de ser a chamada a store de minha beleza. Ok? Add generated item, add, adapt a metadata, add, vou dizer que é a sql server, vou fazer set da connection string, digo que é uma coisa local, digo que é um username e um password, no meu caso são bolinhas, quero dizer que o vibrato, a password, a bd, é esta, test connection, ok, ok, next. Ele está-me a pedir qual é o namespace, da mensagem, ou do schema que eu estou a criar, que eu vou lhe dar um namespace qualquer, para... Ele diz que se isto é um receive port, ou um send port, no caso é o que é enviar para... ... ... Obrigado. É um namespace, não faz... é uma coisa lógica, não tem... Não é um port, não é um interesse, é um namespace, ok? É um send port, é um send port, ele está-me a dizer, request... O que ele está a dizer é, qual é o root element do meu pedido e da minha resposta, ok? Isto é SQL Server, portanto, eu vou fazer um query, vou ter uma resposta, eu neste caso não quero saber da resposta, mas ele está-me a dizer qual é o nome dos nós, que eu quero dar para o pedido e para a resposta. Eu vou-lhe chamar de request response, com a lógica especial associada, ok? Next, é uma story precision, next... Eu só tenho uma story precision nesta... Já agora? O que era aquilo que estava lá antes? Um story precision, e diria qual era a outra opção? É... Ele diz que é um update de datagram, ok? Eu consigo pôr um statement SQL. Ah... Só fiz a story que é mais fácil de gerar os parâmetros. O que ele depois faz é, corre o statement, para saber qual é a estrutura do statement, e depois escrever a mensagem. E a story é mais rápida. Ok? Eu diria que era usar esta story, generate, ele fez o generate do script, que eu vou fazer next... Finish. O que eu acabei de ter, ok? É um xsd que me descreve a mensagem de saída. Ok? Portanto, tenho um skimmer de entrada, tenho um skimmer de saída. Porque eu vou... comer um flat file, o que eu vou fazer é, vou criar um pipeline, que vai fazer o desassembler do meu flat file, e esse pipeline vai-me construir uma mensagem de XML, e vai converter o meu ficheiro flat, numa estrutura de XML para dentro do b-soft. como viram até aqui, como viram até aqui, XML montes. Ok? O que eu vou dizer é, eu vou criar um recit pipeline, eu quero ter este pipeline à entrada, tenho um flat, quero converter um flat para XML. Ok? colocar, não vou mudar coisíssima nenhuma. E o que acontece é, nos vários steps, onde eu posso intervir no meu pipeline, eu vou dizer que eu quero um flat file desassembler, e quero aqui. e vou querer dizer que o document schema do meu pipeline é, o meu schema de entrada. Certo? Certo? Agora aqui, e digo, flat file schema. Estamos conversados de pipeline. O que vimos agora foi, schemas, ainda não falei de adapters. Ok? Pipelines. Vamos ver das orquestrações. O que eu vou dizer é, add, new item, quer uma orquestração, quer uma super, hiper básica orquestração, vou só chamar, tema 1. Pronto. A bendita, orquestração, processo visual definido, interações, com as minhas mensagens. E o que eu vou dizer é, eu tenho aqui uma receive shape, eu vou ter aqui uma send shape, e vou ter aqui uma transformation shape. O que eu quero fazer é, recebo uma mensagem, transformo de alguma maneira, e mando a mensagem. Ok? Eu recebo a mensagem de um determinado port, e vou dizer que era um configure port, vou dizer isto é o meu import, e neste caso só tenho um, vou dizer vários. Port type, vou dizer que é um import type, one way, e vou dizer que eu vou receber mensagens neste port, e vou dizer que especifico o port mais tarde, next, finish. O que eu vou fazer aqui agora é, vou dizer assim, olha, eu vou criar aqui duas mensagens, e vou dizer que eu tenho uma mensagem de entrada, e a minha mensagem de entrada vai ser do tipo? Seguindo. Flatfire. Ok? Tenho uma mensagem de saída, e a minha mensagem de saída vai ser do tipo daquele que eu criei para o SQL Server. Certo? O que eu digo é, tenho uma request e uma response, e eu quero fazer um request ao SQL Server. Aqui, na minha shape de receive, eu lhes vou dizer, olha, tu vais receber a mensagem in message. Certo? Este porto vai entregar aqui essa mensagem. Esta transformação vai receber como source a in message, vai ter como destination now, message, e a mensagem de message. Estamos todos... Sim? Ok? Pronto. Eu agora tenho aqui as minhas mensagens de entrada, as minhas mensagens de saída, tenho aqui o tal que revela muito bem em terceiro. E o que eu vou dizer é, olha, a adressa uma página com este, o meu usar xml, a xml, e o que eu vou dizer aqui é, eu quero fazer concretação de strings, string com cat, quero concretação o first name com o last name, quero que isto vá parar ao name para aquele lado. Vê? Como é fácil fazer GSLT? Ok. Eu estava a dizer que eu tenho o first name, o last name, pá, só por brincadeira, eu quero pôr um espaço aqui no lado, eu quero pôr. Uma questão. Quando tenho em que estas transformadas, entre a string, que é um play file, eu quero que este seja uma indiga, é aqui que faz a transformação do tipo de dados? Sim, sim. Eu consigo pôr custom code aqui, como aqui deste lado tenho uma série de, isto chamam-se functoids, parâmetros, tenho uma série de shapes deste género, pá, conversão, e consigo pôr o código meu aqui, consigo ter uma custom functoids, que recebe parâmetros, e eu escrevo o código meu lá dentro. Eu chamo uma, ela escreve, e é aqui que eu consigo fortemente fazer coisas estranhas. O que acontece é, quanto mais inventar aqui, mais, e eu resgire, eu vou tornar este processo de negócio. Em princípio, já me teria isto simples. Se alguém me perguntar, como é que isto funciona, eu abro e vejo, olha, este campo está aqui, que ele vai para ali, eu vou concatenar, e isto que eu estou a fazer, eu posso fazer por fora. Eu quero ver se também que eu estou a fazer, dividir-te um cá, nesta trincadeira. Ok? Eu vou fazer ok, tenho o meu método a funcionar, vou voltar à minha registração, tenho a minha send message feita, vou lhe dizer, olha, tu vais enviar a out message, que eu criei na minha transformação, certo? A transformação recebeu, de entrada, uma mensagem, e ela construiu, dentro da transformação, uma mensagem de saída. Eu o chamei in message, chamei out message, a in message é o meu flat file, a out message é a minha chamada à store. Sim? Vou dizer que tenho aqui, um porto de saída, e vou lhe chamar a out port. Next? Vou lhe dizer que quero criar um out port de data. Next? Vou lhe dizer que este, eu não vou receber, mas vou enviar. Next? 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 E vou dizer que esta mensagem vai, para este outro. Acabei? Acabei? Tenho um processo, que, vamos fechar, manda-me tomar para as wantas. Agora, é a prova de vôo, vou chegar aqui, e vou primeiro saber se isto convive, É difícil fazer bater aqui, não é possível? Não é impossível, porque é que acontece? Eu tenho que pôr aqui nesta shape, a activation igual a true. Talvez não explique, mas não tenho medo. Para quem já percebe, por isso tal, que aquela mensagem dele é entendida, ou que o PSG também, para quem já percebe? Volto a falar da curva de aprendizagem. Curva de aprendizagem. Learning the hard way, ok? E o que acontece é... Eu consigo... Há uma coisa a chamar de population set no BitTalk, que é... As mensagens... Eu posso ter processos que demoram o tempo a terminar. Imagina, eu recebo um encomenda de um cliente meu. Para satisfazer essa encomenda, eu demoro cinco dias. E portanto, eu recebo a encomenda, mando a encomenda para o armazém e fico à espera de uma resposta. E quando a mensagem vai, eu com uma única orquestração, eu pedio este fluxo. Mas o que acontece é... A mensagem... Quando vem, vem não sei quantas coisas. Esta brincadeira não fica a deterno a correr no sistema. Existe um processo de hidratação e desidratação de orquestrações. O que ele faz é... Pega o processo, faz uma imagem da coisa e serializa para ver ele. Quando a mensagem volta, o gajo sabe... Epá, este processo trata disto. Ele levanta a brincadeira e... E é só para BD? Essa persistência é só contra BD? Sim, sim, sim. Não há custom? Tudo, isto, tudo é guardado em BD. Nem sequer temos a possibilidade de fazer um custom, um repositório custom. Neste caso específico, para guardar o estado e o processo e levantá-lo para continuar, não. Isto que está aqui, ele por trás está a gerar código. Ok? A brincadeira toda é... Isto é uma DLDL. Mas o que acontece é... Ele, para conseguir reativar a DLDL e confirmar o processo... Isto é... Coisas internas do distorque. É a framework que faz isso. E eu acho que sou príncipe que o controle é mínimo. Ok? Bom, nova tentativa, viu? Se nós vivemos... Ok? Se aqui... Vou fazer o deploy. Ok? Se aqui... Vou fazer o deploy. Ok? Deploy se aqui... Tá. Vou perder um bocadinho de tempo aqui. Eventualmente se sair do campeonato. Mas eu quero... Isto é a consola de configuração do distorque. E o que acontece aqui é... Se eu fizer refresh... Ok? Tenho cá a linha nova, a orquestração. Ok? Tenho aqui outras testes que eu fiz. Tenho aqui o meu pipeline. E agora o que eu preciso fazer é criar os portes de entrada e de saída. E portanto eu vou aqui aos cento portes. Eu confio. E é para dizer que já tenho um único que eu usar esse. Mas confiar. Vou dizer... Isto é uma onocente. Eu vou dizer que isto é do tipo SQL. Vou configurar. Vou de novo para a história das ligações. Vou dizer que é a minha máquina local. Allow... Como é que é possível? Ok? Documented at namespace, é bom que eu agora acerte o número que custe do outro lado, senão isto não vai funcionar. O meu response, root é response. Pode dizer pipeline é xml. Pronto, este é o meu porto de envio, vou criar a minha receive location, new one way, não quero, quero criar um receive porto primeiro, depois vem cá, receive location. Vou chamar demo1 receive location, vou dizer que quero criar uma nova receive location, vou chamar demo1, o tipo da minha receive é do tipo file, ok? O pipeline que eu quero usar é o pipeline que eu fiz aqui, certo? Quero configurar o receive, vou dizer onde é que eu quero receber esta brincadeira, não é xml no caso, é um txt. disruptive. Describo. voisinsicamente. Browse, eu criei aqui um folder onde eu vou escrever o search cá para dentro, wasteland, com nécessite demo1, の 18 woman , Obrigado. Eu também vou chamar demo 3, vou fazer configura, vou dizer que quero isto na demo 3. Apply, ok, ok, ok. Tenho o meu centro port starter, tenho o meu receive port e minha receive location enabled. Vou à minha abstração e vou dizer que eu quero isto binded neste host. Quero isto neste host, quero ver oito. Tenho este receive port, tenho oito. É bem? Olá. O que é que tu utilizaste isto é porto, não? O que é que tu utilizaste isto é porto? Não, não é nesta, mas módulo dos bindings, no modo porto, por baixo. Estás a usar este porto muito, mas enfatizei-lo apenas pelo demo porto. Deixa-me verificar isto. Agora já vai dar. Sim, estou a começar isto. Está a começar isto. Está a começar isto. Cheguei? Ok? Pronto. O teste final agora é, eu criei para o demo 3. O que eu vou fazer é, eu vou criar o meu chininho, ok? O meu corpo deu a 3. E agora? Não, não será? Espera, eu estou um bocadinho perdida. Não é disposto daquela que este tem a ver. Pronto. Eu não vou perder muito tempo com isto, ok? Até que eu posso levantar a outra para a arquiteturação e mostrar-lhes a funcionar. Vou tentar fazer isto só para a gente que funcione. que é, eu tenho, se eu chegarem aqui, se quisesse tarde. É melhor passar a sala. Não acreditei aqui. Não vai ter o tempo aí. 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 Um minuto. Pronto. Eu vou desistir por isto a funcionar. Peço desculpa pelo file. Temos um minuto. Ok. Para onde é que foi aquele fecheiro de file? Quando desapareceu dali, onde é que ele foi? O que acontece é, aquele fecheiro fica no estado de erro e eu consigo, ao construir o porto, eu consigo dizer que eu quero redirecionar os erros para um sítio específico para depois tratar. E as coisas tratadas também podem ser redirecionadas para um sítio, é? O correr bem também? Sim, claro. O que acontece depois é desenvolvimento do processo em si, ok? Tipicamente, logo, strike-heads, ok? Onde eu trato os erros à posteriori. Na minha opinião, essa questão para mim é das mais tríquias no gesto. Qual é o custo disto? O Caio já perguntou também, eu não sei, e ele não sei. Podemos instalar e pôr em produção? Eu já não trabalho no Microsoft, mas daquilo que lhe prevalece a ser meu, para mim esse é um esquema de file, ou seja, tu podes vender isto nas tuas aplicações, apenas pode ser utilizado pela tua aplicação e tem um preço para 500 euros, não me falha a memória, 500 dólares, não me falha a memória. Ou podes comprar isto como Microsoft para teres uma coisa dentro da tua organização que todas as aplicações utilizem. E depois aí há imensos preços, já nem quanto ao modelo que tu escolhes, escolhes um licenciamento que compras à cabeça, um renting... Ou seja, não há a versão light, tipo o Express, não é? Há o B-Stock Express. Há o Backflow, o Backflow. Há... Coloca o B-Stock Express. Ou seja, com o Macó 두. Vai-se, vai. Repara, quando tu compras o B-Stock... A partir daí que estás a comprar o scale-up do Backflow, você está ficando a falar isso. E na realidade, acabe com isso? O que é que tu tens aqui a mais? Não tens que construir tu um mecanismo de servidor que gera o blog de flores. Já cá estás. A escala da verdade já cá estás. O banco da base para Há Leves já cá estás. E isso que na prática estás a comprar... Agora há aí. Na prática, o motor do workflow, tendencialmente, na próxima versão, será o risco. É essa a estratégia, se vai ser precisada. Se você agora não enganar-las lá dentro, as quatro ou cinco equipas que cada um faz o seu projeto. Certo. Exatamente. Basicamente, é assim, eleita. O preço é um bocado reduzido. Com tudo a migração. Sabe que o workflow é mais para você utilizar em workflows aplicações. Em que você tem a sua aplicação, ela faz, por exemplo, já relatórios. E você quer ter um workflow, por exemplo, para aprovar aquele relatório. Ou um workflow de para onde esse relatório tem que ir. Coisas que você faz hoje em dia, por exemplo, já relatórios. Agora, isso aí é mais, são workflows de comunicação entre aplicações. Eu chego aqui mesmo para a integração de sistemas e não lógica sua dentro aplicacional. Não sei se... O que eu vi aí escrito é uma coisa do papel. Que é basicamente a linguagem dos processos. Exato. O workflow trabalha sobre papel. E eu estou a ver que isto também basicamente é um motor de papel só. Com uma data de bonecado em cima. E com um conjunto de outras coisas que tens no topo este ano. Por exemplo, ele ainda não mostrou agora aqui, mas o fluente, a parte toda de regras, que estás fora do motor e do sun, e o facto de o banco, a parte de motorização, também é muito importante. É, estou esperando para nós. Quando falares de minhas mensagens, saber exatamente o que é que correu mal é muito importante. E ele fala... A pessoa não dá isso. Podes construir? Podes. Imagina o... Ele trata automaticamente os toys, a dizer, etc. Imagina o que tu vês, tens algo muito grave para mostrar-te como é que o processo está a correr, onde é que houve falha, qual é que é a porcentagem do sucesso ou não deste processo todo. Acabamos por ter este mecanismo de ver como é que o processo está a correr. E nós não estamos a falar em duas ou três trocas de mensagens. Nós estamos a falar em milhares. Imaginem, por exemplo, o Continente, que trabalha com a EDI, que tem que receber as mensagens de compras de todos e depois tem que processar na aplicação. O Continente é um bom exemplo. É, a EDI, eu trabalhava... Não era só o projeto. Eu acho que uma boa comparação, na minha opinião, é pensar se tu podes guardar dados em fecheiros ou em base de dados. Na prática, guarda dados mesmo. E aquilo manipulas, e aquilo entra e sai. Tens alguma ferramenta que te dá um nível de abstração muito por cima. O que eu estou a ver, a grande vantagem que ele diz, é que já vem de base a parte de motorização, a parte de controle de erros, a parte de visualização... Não, a parte de três dígados, três dígados para o workflow, faria um list-off. Entre aspas, o problema é que depois terias construído todas aquelas ferramentas que estão por cima. Não, tem a parte de adaptas. Primeiro é a conectividade, os adaptas que o list-off tem... E o nosso está sempre usado. Por exemplo, a nível de EDI, tratar mensagens de EDI e outras integrações com o sistema... Eu tenho aqui uma parte, já estou a ter mais tempo a... Mas, por exemplo, tens áreas de negócios, na saúde, por exemplo, que têm formato de mensagens específicas para implementar esses protocolos e esses formato de mensagens é o apreciado. O que é que acontece é, pá, tens e sim, não é agora, não tens agora. A ferramenta de ato bate cores, suposto que eu penso ou não. Quando estou a fazer importação de outros cheiros, é muito normal haver minhas que não estão corretas. O que é que acontece nesses casos? Ele rebenta ali ou eu posso dizer... Não, eu quando construo um centro de porto, eu posso redirecionar logo eles para determinar-se. Sabendo que isto... Mas eu posso, por exemplo, dizer, se esta linha falhar, espera que para ali eles continuam. Ou se uma linha falhar, faz-nos a compensatura. Eu acho que tu consegues fazer isso no pipeline, porque essa é a questão. Essas regras de validação são críticas para escrever no pipeline. Que é, antes da coisa entrar, valida. E, portanto, foi o que os me concebem de pisa-se é um livro. A história que eles vão bater é aquilo que aquela mensagem existe em mim. No passo de personalização, tu barrigas as linhas, é assim que está com muito. Agora, outra coisa. Como é que o processo é a mensagem? Por exemplo, ele primeiro faz a transformação da mensagem orientada para a saída e depois manda-se ao destino, ou agarra-te numa mensagem, transforma-se e manda-se. E ele agarra-te numa mensagem, transforma-se e manda-se. E ele agarra-te numa mensagem, transforma-se e manda-se. Agora, a pergunta é boa, que é... O Henrique estava a perguntar como é que ele processa. No caso do flat file, o b-stock, assim como eu fiz, não garanta a ordem das linhas. Ou seja, o pipeline disassembling transforma cada um dos requisitos em uma mensagem de XML. E ele, por cada linha, vai chamar a orquestração e vai entrar e processar. O primeiro passo é pegar naquilo tudo e escreve para a message box. E fica com um monte de coisas para tratar da message box. E depois vai à procura de orquestrações que têm aquela mensagem para processar. E ele não garanta orquestrações, isso é importante. Há maneiras de depois dizer que eu quero que aquilo seja subvencial, mas assim como está, não há ordem para ninguém. É ele lê e processar. E transação. Tenho e seguido. Meus senhores, desculpem a falha da demo. Era suposto ser fácil, não conseguiu porque é que não funciona. Mas, é tão simples para isso. Aqui. A verdade é só que se eu estava a acrescentar aqui, outra funcionalidade que eu percebo agora há um tempo, que é que se pode utilizar o BISCOL como um ESB. Entre o país de serviço base. A situação já da suporte, não sei se já está a discussão final, se eu percebi que o TIP, se eles estavam a acrescentar pela primeira vez essa funcionalidade com o BISCOL. Existe um ESB TIP, está no fim, depois que está no... Que é coisas que vocês gostavam de saber aqui na... Faz. Ok? Bom, eu acabei o meu tempo. Deixem-me só ser rápido em relação ao resto. Se o que vai deixar? Sim? Ok. Sobre o que é que é novo no BISCOL 2010. Aquilo que eu vos mostrei, nada a ver com a versão 2010. Existia já, não sou de novo lá. O EASB para gerar o Reflect File, não, não existia. Ou seja, daquilo que eu vi, as novas funcionalidades têm a ver com melhorar a gestão, melhorar o login, melhorar a performance e melhorar a rentabilidade do developer. Ok? Essas foram as coisas que eu vi com o mais impacto no BISCOL. E como viram, quer dizer, a maneira como se fazem as coisas, é um experimento de linear, perceber porque é que depois não trabalham, pode ser tão fácil assim. Mas está muito orientado à coletividade. Ok? Daquilo que eu li que era novo, eu escrevi aqui meia dúzia de coisas e, como podem ver, não é nada muito relevante. Este esporte tem a ver com uma ferramenta central para perceber o que é que está a acontecer no sistema, sobretudo em termos de desempenho. Tem os novos packers, ok, para facilitar a gestão operacional do BISCOL. Curiosamente, eu não sabia, é engraçado, tem suporte para Secure FTP, porque, por exemplo, aqui eu não tinha... Não fazia ideia, não fazia ideia, não passei por esse serviço, sim. E tem aqui este... Tem novos adapters e novas responsabilidades no BISCOL, respeito a BISCOL. Tem mais aqui uma série de coisas. Uma das novidades, não é novidade, não é? Bem estranhar, que é o suporte para o BISCOL para o BISCOL. 2010, a ProOSP. Tem adaptadores para o SharePoint, depois 2010. Enfim, mais uma série de coisas. Houve funcionalidades que, eu não vou dizer deixaram de existir, mas que se fazem de maneiras diferentes. Nada de muito especial também. Fica aqui para a vossa presença, doutora. Sobre estender o BISCOL. Eu vou falar muito pouco sobre esta brincadeira. Já vos disse também uma... Como é que se podia estender. Eu achei piada a frase, e coloco aqui a frase, porque eu identifico-me com quem é. Em teoria, deve ser necessário modificar pouco. Se tiverem que modificar muito desconfiante, há alguma coisa que não está correta. Partindo do princípio que nós, de facto, precisamos de programar, o que nós conseguimos programar, ou estender, na plataforma, são adaptas, pipelines e os funkshoides. Eu tenho uma demo sobre funkshoides que não vou mostrar. Como é que isto se estende? Tipicamente é por interfaces. Eu faço uma BLGL, depois estendo, dependendo daquilo que eu estou a estender, a quantidade de métodos que eu tenho que implementar varia, obviamente. Este está claramente fora de uma aplicação destas. Um custom pipeline. Aquilo que eu fiz foi usar o pipeline designer para implementar mais alguma funcionalidade. Eu posso, na prática, criar uma BLGL que implementa coisas muito mais complicadas do que aquilo que nós fizemos aqui. Sobre as funkshoides, era a demo que eu tinha também, que depois eu vou desutilizar. A demo também não tem nada muito elaborado. Basicamente é, eu digo que quero implementar uma classe que implementa este interface. E depois o que é que eu faço é o reverse de uma string. Portanto, a minha funkshoides recebe uma string, devolve uma string, e o que faz é o reverse da string. Nada de muito complicado. Eu depois tenho que fazer deploy da BLGL para um sítio, para depois ver nas funkshoides disponíveis e já agora aquilo que eu fiz só para... Esta é a demo que mostra a minha funkshoide maravilha. É esta que eu fiz com a BLP para aparecer aqui. Se eu disser que eu quero usar, aliás, ela está aqui. Se eu disser que eu quero usar... Nós não temos a ver. Pronto, a funkshoide que eu fiz chama-se reverse string. Fiz um BMP com logo da Netspone. Espeta, claro. É até, pah, 16 pixels. Portanto, não dá para ter coisas que seriam. E o que acontece é, na prática na funkshoide o que eu faço é qual é o título, qual é o logo, é o logo é um resource na minha class library, ok? Tenho aqui uma descrição que é esta brincadeira faz e, pah, e depois é um pedaço de código para implementar. Aqui o que eu fiz para poder demonstrar isto é, esta é a minha class, a class library tem a funkshoide, esta é a orquestração, pah, que no fundo recebe uma mensagem de ano, ok? O que tem uma cheia, esta está aqui, que faz, que se chama funkshoide e, é assim, tem que fazer deploy, ZBL, GL, para cá e é relativamente denominado, posso demonstrar o código. Isto são os resource que eu uso aqui, este é o código da funkshoide, não, que é tão simples como isto, é que esta história de fazer resource, fazer set das propriedades e, depois, este é o código 5, que faz o número da string. Muito simples, super básico, poderia ser uma coisa bastante mais complexa, serve apenas para demonstração. Ok? Tirando só mais uma dúvida, tu falaste do log. Esse log que é feito, não sei se tens a sensibilidade, é síncrono ou assim? Ou seja, sempre que faz uma coisa, escreve e nós temos de esperar, ou aquilo é feito transparente? Não, eu não falei em logs, se falei... Falaste para melhorias no log. Não, eu... Desculpa, se falarem, não foi de forma alineada. Não, pode-me responder hoje. Não é... O que é que se passa no processo, na framework, na aplicação. E, portanto, é saber o que é que está a acontecer naquilo que eu tenho a ouvir. E o que acontece é que cada mensagem que chega à message log, se ele escreve, ele sempre chega, e isso é base de dados, o polígono. Antes dele entregar a mensagem para ser tratada, escreve na base de dados, ao escrever na base de dados, digo, tem uma mensagem. Se aquilo eu erro, diz, tem uma mensagem que eu escrevo que há. Aqueles 10 pontos que eu escrevi há bocadinho, são relatórios, são ferramentas que te mostram o que é que está a acontecer. Ok? E, portanto, ficas a saber o que é que está a acontecer no teu âncio cristal. A gente fala que tem que ter este bem a minha pergunta. O que eu estou a perguntar é se isso é síncrono ou simples. Isso acontece antes de qualquer ação, isso tem que acontecer ou se é acontecido de forma transparente? Por causa de uma questão de performance. Sim, sim. Estiver a fazer um milhão de... Não sei dizer. Eu diria que, assim que a mensagem é escrita na message log, o facto daquilo que era acontecido é escrito imediatamente também. mas estou aqui a falar de uma coisa se não se dirigiram também. E se tem ideia que tu podes definir quando é que coisa corre. Porque isto é... Eu já não trabalho como se toca a uma... É que eu já tive problemas que logo, às vezes, é pior do que o nosso processo. podes definir o horário em que a coisa corre. Se queres... Meus senhores, eu lamento que a Compera discussamos, chegámos ao ponto onde... Compera, pode simplesmente fazer... Serializá-la e distribuí-la lá fora. Exatamente. Chegámos ao ponto onde eu vou acabar isto rapidamente. Esta é a demo que eu não vou mostrar. O que é que vocês gostavam de saber mais que eu não disse? A lista é relativamente extensa. Falaram em transações? Dois tipos de transações, atomic e long running. O atomic é aquilo que nós conhecemos mais básico, que é aquilo que eu vou ao bem ou ao mal agora, se não me faz com o bem que acabou. As long running, é uma artimanha para aquele tipo de coisas que é. Eu fiz a encomenda e um dia a encomenda há de voltar. E o que acontece é, numa long running transaction, eu tenho maneira de fazer umas compensation shapes que é, sei que eu estou ganhando algo, isto é o que deves fazer. Portanto, não é a noção de transação mais comum. É um best effort, para recuperar o esforço, todas as coisas não são anatómicas. R, 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 Mário, eu acho que devem existir forte no B-Stock, é quando dá voragem de perceber como é que recuperam da coisa. É importante conhecer o Dibamem Tools, que eu aqui não mostrei para o final. Ver ferramentas que há para saber o que é que está a acontecer no B-Stock. O B-Stock Relation Sets é aquilo que eu vos dizia, que eu consigo definir um ID para dizer que a mensagem que eu enviar não sei quantos dias é esta mensagem na mesma. Portanto, tenho um ID único para agarrar o processo e continuar no mesmo onde eu estava. É uma noção importante que devem de aprofundar também. O nosso amigo falou no Enterprise Service Plus Toolkit. É um conceito muito interessante, relativamente recentemente, profundamente, profundado. Eu vi, depois, na atualização do B-Stock, misturam Aja e AppFabric. Aja tem a ver com ver conectores amigos para interagir com o cloud. O nosso amigo Pedro é capaz de saber muito mais sobre esse vídeo. AppFabric tem a ver com a aumentada do desempenho da troca de mensagens. Isto, ok? No fundo, é a maneira de acelerar e de aumentar a performance do B-Stock. O meu conselho é que experimentem, podem fazer downloads. A trial tem 120 dias. Os requisitos são estes que existam. Para SQL Server 2008 R2, Vista ou Sub-Spec 2 ou Windows 7, development framework do nosso livro, 2010 e that's it. Há algumas componentes que são necessárias se quiserem dar outras coisas que eu não usei aqui, mas estes são os pesquicos. Ok? Isto é uma frase engraçada de uma pessoa que trabalha em digital com uma série de anos e que eu acompanho em termos de blog e eu sou aberto de Sanejo e de Fantax e achei esta frase engraçada. Perguntas? Respostas? Vai? 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 Zero. Referências, ok? É se quiserem saber mais sobre. Existe uma série de STGAPs para quem queira experimentar. Tem STGAPs para o exemplo. tem uma série de coisas, ok? E é pronto para quem tiver curiosidade e queira ver as coisas a funcionar. Os STGAPs têm wizards para fazer as coisas, têm maneira de fazer. Aquilo que eu fiz aqui é criar os portos manualmente e eles têm lá uns batch files no fundo e que têm o marqueamento daquilo feito já em XML carregam no botão e o tipo queria as coisas por vocês e eu acho que é engraçado e que vale a pena ver para quem tiver publicidade. Meus senhores, minhas senhoras, os patrocinadores o Caio já mostrou é da praxe a Caio de Nova Base que nos fornece a sala e o belo coffee break. TechPub e o User Group que nos dão brindos para o Mala Santiar no final da sede. Obrigado.